Mal sabia eu que a Portela ia vir chique. Porque esse tipo é chique. Ai, que lindo, gente. É o azul e branco da Portela sendo resgatado com dignidade. E a ala das macacas de auditório? Ai, acho fofas. Delícia. Palmas, mais palmas. Porque merece. Palmas, mais palmas. Palmas, mais palmas. Palmas. Palmas.